Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar como fazer uma máquina de Paper Squish. Então, antes de eu começar, se inscreva no canal e bora fazer a... Bora mais! Gente, agora a primeira coisa que vai precisar e o mais principal é uma caixa de sapato ou uma caixa de papelão. Gente, agora a segunda coisa é papelão. Como eu não tenho papelão aqueles lá, eu uso essa caixa aqui mesmo. Gente, agora a terceira coisa é uma garrafa pet, uma garrafa de Coca-Cola. Tô usando essa garrafa aqui de suco. Agora a quarta coisa é cola quente. Pode ser fita ou cola mesmo de escola. Eu vou usar cola quente porque eu tenho certeza que não vai desgrudar, porque as outras coisas têm risco de desgrudar. Gente, agora uma tesoura. Gente, lembrando que criança tem que usar tesoura sem ponta, porque talvez pode se cortar. Gente, agora vai precisar... Eu uso pasta assim que é transparente, que eu acho melhor, que eu acho que é mais duro. Ou você pode usar, sabe, saquinho transparente, mas tem que ser transparente. Gente, agora isso daqui é pra encapar. Isso é de preferência. Eu vou usar EVA, mas se você quiser, não precisa. Pode usar papel de presente, ó. Eu vou usar EVA. Agora a primeira coisa, você vai pegar a caixa sua e fazer um corte assim, quadrado. E pra isso, você vai precisar de ajuda de um adulto. E o adulto que vai me ajudar é minha mãe. Porque talvez você pode se cortar. Gente, eu risquei agora onde vai cortar tudo. Aqui vai ser a portinha. Aqui vai ser a garrafa. Aqui vai ser o buraco da moeda. Ali é aqui onde vai aparecer os squishies. Agora, bora cortar tudo isso. Gente, ó, já... Minha mãe já recortou tudo. Bem bonitinho. E, ó, gente, um detalhe. A gente não vai recortar toda a rampa. A gente só vai recortar dessa lateral, aqui e aqui. A gente não recorta aqui pra ficar uma rampinha. Gente, agora a gente vai pra parte de encapar. Isso é opcional. Mas sua máquina vai ficar mais bonita se você encapar. Já terminei, ó, de encapar. Olha, tudinho. Aqui. E agora, eu vou colar uma folha sulfite aqui, ó. Pra que pareça branquinho. Gente, ó. Já colei a folha sulfite aqui. E agora eu vou colocar o plástico. Então, eu já colei o plástico. E agora, vamos para a parte direita. E agora, esses dois papelões que eu tinha falado, que eram das caixas. Esse daqui eu encapei porque esse vai ficar aqui e vai aparecer. E esse, ó. Eu não encapei porque nem vai aparecer. Gente, ó, como ficou. Eu coloquei o EVA que tava encapado aqui. Aqui pra segurar. E aqui eu coloquei um papelãozinho. Pra quando cair a moeda, ela não cair pra cá. Aí vai cair aqui. Agora eu vou recortar a garrafa. Gente, ó. Já cortei minha garrafa. Primeiro, você vai cortar ela assim. E depois, você vai cortar em cima. Agora, vamos colocar ela. Ah, gente. Na tampinha da garrafa. Coloquei esse EVA aqui preto, EVA azul, pra ele ficar mais bonitinho. Agora, eu vou colocar. Ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar a garrafa. É um pouquinho complicado. Pronto. Aí agora, a gente vai rosquear aqui, ó. Pronto, gente. Ah, e aqui eu esqueci de falar pra vocês. Aqui tem que fazer um buraco aqui pro squish cair, né, gente? Ó, gente. Tá girando certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Viu? Girando certinho. Agora, ó. Que linda. Minha máquina ficou. Azul. Muito linda. E ó, aqui dá pra ver os squishes. Aqui você coloca a sua moeda pra tirar o peito do squish. E aqui você gira. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau, gente. E me sigam no TikTok. E um beijão. Tchau. Tchau.